É o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão E aí DJ Luan PJ? Sem gracinha, sem gracinha porra DJ Mandrake, 100% original Ritimão de quarentena, eu tô de quebradinha Ritimão de quarentena, eu tô de quebradinha Tancadão em casa, fodendo com a novinha Tancadão em casa, fodendo com a novinha Tancadão em casa, fodendo com a novinha Alerta mundial, todo mundo em quarentena Me tranca com ela, fode a semana inteira Fode, fode com a minha milena A semana inteira, quer bateria pra com a minha milena A semana inteira, fode, fode com a minha milena A semana inteira, quer bateria pra com a minha milena A semana inteira, alerta mundial Todo mundo em quarentena Ritimão de quarentena, o bagulho é caso sério Marcou a história, o bagulho é caso sério Tô trancado em casa, é só netfite seca Eu e ela trancado no quarto Ritimão de quarentena, só eu e ela trancado no quarto Vapo com ela é só Vapo, Vapo, Vapo Vapo com ela é só Vapo, Vapo No escuro eu encorrei o saco com ela, é só papo, papo, papo Ritimão de quarentena, eu tô de quebradinha Ritimão de quarentena, eu tô de quebradinha Tancadão em casa, fudendo com a novinha Tancadão em casa, fudendo com a novinha Tancadão em casa, fudendo com a novinha Tancadão em casa, puta é louca novinha Tancadão em casa, puta é louca novinha Tancadão em casa, puta é louca novinha